Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre America Express The Platinum Car com benefícios do Santander e do Bradesco Upgrade na categoria Hertz, Gold Plus, Fiverr e Star é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você com os cartões America Express poder dar Upgrade? Só mostrando o cartão, colocando seu cadastro no aplicativo e dar Upgrade no seu cartão da Hertz Gold Star Plus, Fiverr e Star é exatamente assim, você vai dar Upgrade na sua categoria da Hertz e poder alugar o carro mais barato com desconto Vamos conhecer um pouquinho esse benefício que os seus cartões America Express The Platinum Car do Bradesco e do Santander tem para você Vamos conhecer o programa, veja Bem-vindo ao Gold Plus Rewards 5 Star com o associado Platinum Car da America Express participe do Gold Plus Rewards 5 Star sem custo e quando você tem o status de 5 estrelas você obtém alguns privilégios muito especiais para começar, economiza 15% imediato no início de cada jornada, se houver um carro melhor disponível você será atualizado imediatamente e no final do seu período de contratação nós lhe daremos mais 4 horas para devolver o seu carro apenas para tornar tudo mais fácil então, olha que legal quando você tem esse programa Gold Plus Rewards 5 Star A adesão a Hertz Gold Plus Rewards coloca você em primeiro lugar com um serviço mais rápido e personalizado que oferece a você o melhor opções de conforto Aproveite a adesão A adesão é cortesia a Hertz Gold Plus Rewards 5 Star e recebe benefícios Platinum adicionais Seja a negócio ou lazer com a Hertz você sempre encontrará seu caminho com mais carros e uma escolha mais ampla e mais de 8 mil locais Em 147 países, a Hertz é a sua parceira perfeita para a sua próxima viagem Aí tem lá Jornada, benefícios da Gold Plus Rewards 5 Star serviço prioritário no balcão upgrade da classe de carro sujeito à disponibilidade e benefícios Platinum adicionais até 15% de desconto 25% de desconto na Hertz Prestige Collection 4 horas de carência de retorno e motorista adicional grátis para o conge parceiro civil Interessante, né? E para você se inscrever é muito fácil Basta clicar nesse link que eu vou deixar para vocês Aqui embaixo do vídeo vai ter para vocês o link para vocês clicarem e fazer o cadastro e já adicionar o seu cartão América Express Santander ou Bradesco Lembrando que tem que ser o cartão América Express de Platinum Car E aí tem lá Como membro Gold 5 Rewards E aí gente, tem aqui todos esses benefícios novamente mostrando quais serão os seus benefícios no Gold Rewards 5 Star E aí você vai clicar em aderir já Clicou em aderir já Vai abrir para você o link Você vai preencher os seus dados Vai aparecer para você Gold Plus Rewards 5 Star Você vai clicar aqui no seu país Vai colocar Brasil E em seguida Vai atualizar a página Aí vai abrir de novo Uma outra mensagem do Gold Plus Rewards Você vai colocar aí Join Now E está dizendo que você não vai pagar taxas Vai pedir seus dados aqui Seu nome Os seus dados Para você confirmar Vai aparecer aqui A Platinum Amex Latina América Que é o cartão América Express Da América Latina O país Brasil E as informações Tipo de cartão de crédito América Express Vai pedir o número do cartão Validade e o ano O endereço E entrar Feito isso Você vai receber um e-mail Confirmando os seus dados Na Hertz E você pode baixar o aplicativo Inclusive E aí gente Vai abrir com o seu aplicativo Você vai ter as informações No aplicativo No caso meu Parece como Gold Member E você terá as opções Aqui no seu aplicativo E caso você tenha alguma dúvida Você tem os contatos Que você pode falar com eles No programa Rewards Serviço de atendimento ao consumidor Assistência 24 horas Entre outros mais Trai para vocês O benefício do seu cartão América Express Do Brasil Bradesco E Santander De Platinum Car Para dar upgrade A sua categoria No programa da Hertz E aí gente Tem os benefícios Do 5 Star Gold E depois tentar pedir Dar upgrade aí Para o presidente Então tem aí As regalias De quem é cliente Da Hertz Tá certo? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito E alta renda Vamos para os abraços Então Francisco Everaldo Um grande abraço Marcelo e Gustavo Um grande abraço Luiz Henrique Um grande abraço Catiane e Maria Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Tchau Tchau